Demos início a uma atividade com o TEI brasileiro que já vínhamos desenvolvendo com as outras raças que nós criamos, que é realizar o teste de aptidão natural com os filhotes. Nós escolhemos uma ninhada com 60 dias e uma ninhada com 50 dias. Nós usamos um brinquedo que os filhotes gostam muito, colocamos um odor de comida e fizemos com que eles percorressem obstáculos. A finalidade dessa atividade é que eles comecem desde cedo a pegar gosto por superar desafios, superar dificuldades. A partir desse momento em que eles começam, através de uma brincadeira, desenvolver uma atividade com um brinquedo que eles já estão familiarizados, nós vamos colocando obstáculos para que eles continuem fazendo aquela atividade sabendo que não vai ser fácil, que cada etapa vai ter um nível de dificuldade maior. No final da atividade, o filhote tem que ser recompensado para não perder a motivação e a disposição de querer superar cada dificuldade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.